Com aproximadamente 710 mil habitantes, localizada no rio Memo, Frankfurt é a maior cidade do estado de S e a quinta maior cidade da Alemanha. Sua área urbana tem uma população estimada de 2,3 milhões de habitantes e sua área metropolitana, em conjunto com Remo e Memo, possui uma população aproximadamente de 5,7 milhões de habitantes. Frankfurt é o centro financeiro e de transporte da Alemanha e o maior centro financeiro da Europa continental. Em Frankfurt estão localizadas sedes de importantes instituições, como a do Banco Central Europeu, o Banco Federal Alemão, a Bolsa de Valores de Frankfurt, bem como vários grandes bancos comerciais, como Deutsche Bank, Commerzbank e Desee Bank. O aeroporto de Frankfurt é um dos mais movimentados do mundo e o maior da Europa. A estação central de Frankfurt é uma das maiores terminais de trens da Europa e Frankfurter Kreuz é um dos trevos rodoviários mais utilizados na Europa. A cidade é a única na Alemanha listada como uma das 10 cidades globais alfa do mundo. Frankfurt fica na antiga zona de ocupação americana na Alemanha e era antigamente a cidade sede do exército dos Estados Unidos da Alemanha. Em 2011, a companhia Mercer aprontou Frankfurt como a sétima cidade em qualidade de vida do mundo. De acordo com a pesquisa de custo de vida do The Economist, Frankfurt é a cidade alemã mais cara e a décima cidade mais cara do mundo. Frankfurt também foi uma das cidades mais importantes do Sacro Império Romano. A partir de 855, reis e imperadores alemães eram eleitos em Frankfurt e coroados em Aachen. A partir de 1562, os reis e imperadores também passaram a ser coroados em Frankfurt, sendo que Maximiliano II foi o primeiro. Essa tradição terminou em 1792, quando Francisco I foi eleito. Sua coroação foi deliberadamente realizada no dia da Bastilha, em 14 de julho, o aniversário da tomada da Bastilha. As eleições e a coroação aconteceram na Catedral de São Bartolomeu, conhecida como Kaiserdon, a Catedral do Imperador. Durante as guerras napoleônicas, Frankfurt foi ocupada e bombardeada várias vezes pelas tropas francesas. No entanto, a cidade ainda permaneceu livre até o colapso total do Sacro Império Romano em 1805 e 1806. A partir dessa data, passou a fazer parte da Confederação do Reno, que virou o Grão-Ducado, mas teve curta duração, 1810 a 1813, pois Napoleão passou a dominar a Europa Central. Após a derrota e abdicação definitiva de Napoleão, o Congresso de Viena, em 1814 e 1815, redesenhou o mapa político da Europa e dissolveu o Grão-Ducado, quando então Frankfurt entrou na recém-fundada Confederação Alemã como a Cidade Livre. Frankfurt foi severamente bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Cerca de 5.500 moradores foram mortos durante os ataques e o seu famoso centro histórico medieval, na época maior da Alemanha, foi quase completamente destruído. A cidade tornou-se um campo de batalha no início de 26 de março de 1945, quando os aliados marcharam sobre a Alemanha nazista. Após o fim da guerra, Frankfurt tornou-se parte do recém-criado Estado S, que consiste no Velho Hess, Darmstadt, e as províncias da Prússia Hess. A cidade era parte da zona americana de ocupação da Alemanha até 1949. Altamente recomendável para os amantes da cultura, é uma visita à ópera de Frankfurt, considerada uma das melhores casas de ópera da Europa. A cidade reúne um acervo ímpar em mais de 60 museus, de maior ou menor parte. Mas é às margens do rio Menon que está a melhor parte da cidade. Ali está localizado o cais dos barcos de excursão fluvial. Um amplo passeio público oferece um panorama impressionante dos arranha-céus no horizonte, com muito espaço para correr, andar de bicicleta, jogar futebol ou simplesmente passear e relaxar. A Altstadt é o ponto de encontro dos turistas. O centro histórico, a cidade velha, reconstruída após a guerra, onde a Rümerplatz apresenta um bom centro gastronômico. Igrejas, entre elas a Catedral de São Bartolomeu, a antiga prefeitura e outros prédios de belíssima arquitetura barroca. A Altstadt é o ponto de encontro dos turistas.